Música Mercadante, governador A gente vai crescer, junto com você Mercadante, governador Agora é a nossa vez de vencer Queremos o Mercadante Para a melhora, para a diferença, para a qualidade Com o apoio do governo federal, São Paulo vai ser bem administrado Agora é a vez de vocês Vamos lutar junto com o Mercadante Vamos para a vitória, agora é a nossa vez Mercadante, governador A gente vai crescer, junto com você Mercadante, governador Hoje, sobre esse governo reparto A gente quer mudança para a melhoria da educação Desse país, especialmente de São Paulo Nós estamos certos Que agora Nós vamos Botar para frente o estado de São Paulo Estamos fazendo história Mais uma vez aqui em São Paulo Mexeu com a Dilma Mexeu comigo Nós vamos lutar para que o povo Tenha garantia De eleições limpas e democráticas São Paulo Avante Dilma e Mercadante São Paulo Avante Dilma e Mercadante Está nas nossas mãos Essa oportunidade Está nas nossas mãos A oportunidade de melhorar a escola A educação Nós temos convicção De que esse é um momento importante Para a classe trabalhadora brasileira E aqui Hipotecamos também No nosso nome O nosso apoio A candidatura da companheira Dilma Recep Governador Agora é a nossa vez de vencer O Mercadante Governador A gente vai crescer Junto com você Eu vou de Mercadante Governador Agora é a nossa vez de vencer A CTB São Paulo A CTB São Paulo conclama A juventude trabalhadora As mulheres E toda a classe Trabalhadora Para lutar na frente Na união Para mudar E daqui para frente Até o dia 3 de outubro Nós iremos Fazer de você O próximo governador Do estado de São Paulo E caminhar Algumas propostas E a gente fazer Uma votação simbólica Aqui Que vai ser A nossa reivindicação Mercadante Marta e Netinho Então nós temos Que voltar A ganhar o governo Do estado de São Paulo Para que o companheiro Mercadante Implemente Aquela política Que a Marta Implementou aqui Quando prefeita De São Paulo Nós vamos eleger Em um país machista Uma mulher Presidente Temos certeza Que você é a pessoa certa No governo do estado Para fazer a política Dessa distribuição Da justiça social Tem muita gente Que está confundindo Nem sabe Que vai eleger Dois senadores Esse ano Nós vamos pra cima Nós vamos pra cima Porque falta pouco tempo Quando a gente muda Sabendo o que fazer A gente chega lá E faz acontecer Mercadante Governador A gente vai crescer Junto com ele As centrais sindicais Do estado de São Paulo CGTB CTB CUT São Paulo Força sindical Do estado de São Paulo Nova central Do estado de São Paulo E o movimento De sindicalistas Do PMDB Com os comerciários Do estado de São Paulo Quer passar em suas mãos Um documento Que nós elaboramos Sobre a questão Sobre a questão da saúde Sobre a questão Da educação Que pensamos Sobre a educação O que pensamos Sobre o meio ambiente No estado de São Paulo O que pensamos Sobre segurança O que pensamos Sobre habitação O que pensamos Sobre transporte E outros temas Que interessam A todos os trabalhadores E trabalhadoras No estado de São Paulo Em nome das centrais sindicais Passo a você Nosso irmão Nosso companheiro Este documento Com esses pontos Muito obrigado E passo aqui O microfone Para que você Fale Com a classe trabalhadora Do estado de São Paulo Obrigado O que eu tenho mais orgulho É estar na porta de fábrica É estar na luta É estar organizando o povo Gerando consciência Porque é isso Que vai fazer Os que chegarem Nos tapetes De Brasília Terem compromisso Com aqueles Que sempre lutaram Esse sonho E esse projeto Passa hoje Por a gente Vencer a eleição Em São Paulo Por quê? Porque imagine São Paulo Trabalhando junto Com o Brasil O coração Do povo De São Paulo Bater junto Com o coração Do povo brasileiro O Brasil inteiro Precisa de São Paulo Espera de São Paulo A coragem O avanço A liderança Que não veio Nesses 16 anos De PSDB Eles remavam Contra O Brasil Que a gente Estava construindo Eu vou vencer Essa eleição Para remar Na direção Da história E da mudança Que vai ser O governo Dilma Os trabalhadores Valeu militância Vamos à vitória Vamos ganhar em São Paulo E no Brasil A gente Nos locais de trabalho Nos finais de semana Nas primeiras Nos jogos de futebol Nos bares Conversando com a população Convencendo a população E mostrando claramente Quais são as diferenças Dos projetos Que estão em disputa Aqui no estado de São Paulo A militância acordou Os dirigentes sindicais Comprometidos Com um novo modelo De desenvolvimento Para São Paulo Os mais representativos Do estado de São Paulo Estão aqui Portanto Mercadante Se prepare Para assumir O governo de São Paulo No dia 1º de janeiro De 2011 Todas as centrais Compareceram Com a sua militância Tivemos aqui Os comerciários de São Paulo E alguns sindicatos Da UGT Então nós estamos ampliando As centrais que apoiam A natureza do Mercadante E isso se dá Num momento Extremamente importante Para a campanha Estamos ingressando Aqui no mês de setembro Com o crescimento Do Mercadante Nas pesquisas E o crescimento A sensação Que nós vamos construir A virada Já no primeiro turno Então acho que é um evento Que anima O pessoal veio aqui Com muita garra E disposição De fazer A virada E construir a vitória Do Mercadante Já no primeiro turno Nós temos que ocupar As ruas Fazer muita atividade Nos locais de trabalho Fábrica Banco Comércio Setor de serviços A militância Tem que panfletear Os corredores De ônibus As principais vias Que São Paulo Merece algo melhor Como o Brasil Teve Com o Lula Uma virada extraordinária Da política econômica Social Nova dinâmica No Brasil São Paulo Terá uma nova dinâmica Com a Luísa Mercadante No estado Convenceu Os eleitores disso E construiu a vitória No segundo e primeiro turno Mercadante Governador A gente vai crescer Junto com você Mercadante